Mais do que agradecer, temos que reverenciar. Reverenciar a todos que estão na linha de frente cuidando das pessoas. Reverenciar a todos que neste momento estão comprometidos e trabalhando com muita coragem em todos os setores da avicultura brasileira, deixando todos os dias suas famílias em casa e seguindo para cumprir o seu trabalho, o seu compromisso com todos nós. A Cobvantres é uma das empresas de genética mais antiga do mundo. Estamos no topo da pirâmide da cadeia de produção de frangos. Temos um compromisso conjunto e reconhecemos a importância de cada um de vocês. Empresários, trabalhadores, técnicos, agentes fiscais, estaduais e federais, atuantes na área de defesa sanitária e inspeção de alimentos. Juntamente com todas as associações e entidades do setor avícola brasileiro, não medimos esforços para garantir diariamente a segurança dos nossos plantéis e de toda a cadeia produtiva. Nesse momento, nós agradecemos e reverenciamos a todos que estão trabalhando para alimentar o mundo. Nosso muito obrigado!